Vá, vai! Poros vomita e lóvio Mas não me amou de poréla Hoje estamos no pino E amanhã eu te beijo Por o real reconcordar Uma gente cega na noite A alma te beijo Sou dela, ela é minha E sempre tu me os machos Sou medo e mora, eu saio para fora, ela chama-me atrás Quem te tapa, te beijos, é glória e desejos, é só uma pessoa O casal que eu te amo, é desmarcado, provoca a loucura E assim o querendo, sofreu e querendo, sabe, olha, doentiu Mas falo para ela, como ninguém vai amanhecer Vamos lá! Do que? Perguntaram-me para mim, se ainda gosto dela Respondi-me para o ódio, mas moro que ela é por ela Hoje sabes um dia, e amanhã nem falo e churro Preparado e volta, hoje em semana, eu te tapa de marijos Eu sou dela, ela é minha, e sempre querendo esmai Sou medo e mora, eu saio para fora, ela chama-me atrás Entre tapas e beijos, é glória e desejos, é só uma pessoa O casal que eu te amo, é desmarcado, provoca a loucura E assim o querendo, sofreu e querendo, sabe, olha, doentiu Mas eu faço para ela, como ninguém vai amanhecer O casal que eu te amo, é desmarcado, provoca a loucura E assim o querendo, sabe, olha, doentiu Mas eu faço para ela, como ninguém vai amanhecer Mas eu glauben para me, mas não tem ela Mas Lopez fala... Queỏ uma satapanica de Luiz Que lá, como ninguém vai amanhecer Mas eu faço para ela, como ninguém vai amanhecer Pagando, porque canaliza Seja caro eu te ama. Quevera forte, hoje em semana, eu teatory O casal passado, hoje em semana, eu te strangulo E sempre teremos mais Se eu ando embora E eu saio para fora Ela chama para trás Entre tapas e beijos É boda que fez É sonho, é mentira Um casal que se ama A férias marcando Por volta à altura E assim vou querer Só sei querer Teu amor é doentio Mas como preta Não vou sem guerra Amanhã viu